Bom, aí pessoal, aqui é o Ezon Cell, com mais um vídeo de Minecraft, agora é uma informação do Minecraft P15, galera. Boogie 1, que sabe daquele bloco novo, o liberador eu ia falar, né, mas é o observador. Vocês procuraram no YouTube, eu devo achar que vocês procuraram como se grafitar, como se utilizar esse bloco, e vocês só acharam como se utilizar, né. Pois é, agora eu vou estar ensinando como é que se grafita esse bloco, como é que se faz esse bloco. Você principalmente vai estar precisando desses itens aqui, que eu vou estar mostrando, ó. Pedra, não, eu peguei pedra com musgo, galera, mas é pedra normal, pedra agulha, tá. Olha, gente, é pedra normal, você vai precisar de 6 dessas pedras normais, 2 redstones e 1 quartzo do nether. Como vocês podem ver aqui, ó, pra fazer um liberador eu vou poder fazer 10 com todos esses ingredientes, um pack de cada, né. É só isso mesmo que eu queria estar falando de como se grafita ele, eu tava querendo falar também como é que se faz ele, ó. Como é que se utiliza ele. Você vai pôr, tipo, ele aqui, ó. Não, eu ponhei errado. Só deixa eu colocar aqui, galera. Pronto. Aqui o negócio, tipo, deixa eu ver aqui. Se eu ponhei uma areia ali. Calma, gente, calma. Sou meio lerdo, até porque eu não mexo muito com esses trecos. Tá, eu devo precisar também disso aqui. Deixa eu pegar aqui um... Tanto faz o pistão. Vou colocar uma pedra aqui, ó, galera. Se você colocar um bloco aqui na frente desse observador, você pode perceber que ele dá um coicizinho ali, ó. Seria melhor quando você entrar com a linha, é o que vocês estão percebendo, né. Mas é assim que ele funciona. Você coloca um bloco aqui na frente. Na frente. Na frente, tá vendo essa bolinha? Vocês colocam um bloco aqui na frente, ele vai dar uma ativadinha, assim. Assim que o tec vai funcionar, ok? Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma informação bem rapidinha pra vocês. Que até eu, eu andei procurando como é que se grafitava esse bloco. Eu acabei de achar agorinha. Tava vendo ali como se grafitava. E eu confirmei... Confirmei que é assim que se faz. Já que no YouTube não tem nenhuma coisa falando que como se grafita, tá? Mas não foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, beleza? Falou!